Atualizado Estoura minha banda Composição do meu baixista raposão Leque Cidês Olha que agora eu sou roqueiro atualizado Eu só gosto de mulher porra, olha meu carro é importado Deixei da minha vida de roqueiro no sertão Deixei de pegar pois basta pregar Mas hoje eu tô na mídia, mas eu tô estourado E todo mundo tá falando do roqueiro atualizado Faz atualizado, atualizado E todo mundo tá falando do rock atualizado E todo mundo tá falando do rock atualizado E pra cantar comigo Chega aí meu parceiro É o teu forró largar Por a banda vem a boa do forró E cê bota pra estourar meu querido Tamo junto teu parceiro A vez cantou Vai, vai, só não pega do vaqueiro Olha que agora eu sou vaqueiro Atualizado, só gosto de muito É boa, meu carro é importado Deixei a minha vida de vaqueiro no sertão Deixei de pegar muita, pegar só muito verão Mas hoje eu tô na mídia, mas eu tô estourado E todo mundo tá falando do vaqueiro atualizado E atualizado, e atualizado Todo mundo tá falando do vaqueiro atualizado Vai, vai, atualizado E todo mundo tá falando do vaqueiro atualizado E atualizado, e atualizado Todo mundo tá falando do vaqueiro atualizado E atualizado, e atualizado E todo mundo tá falando do vaqueiro atualizado Puxa o fogo, maguinho Cê bota pra estourar meu querido Valeu moçada, boa, tamo junto Cê é a pegada, mas não o sucesso do mais isso Bota pra estourar Valeu vaqueiro É rua meu filho A pegada pode até copiar Mas a voz não balançando não Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa Bebo cachaça branca Olha que eu bebo Bebo que bebo que bebo Olha que eu bebo da amarela Bebo cachaça branca Bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Olha que eu bebo Eu bebo até demais Mas não tem dia Não tem aula Cê cachaça Eu vou atrás Eu bebo, eu bebo Eu bebo até demais Não tem dia Não tem aula Cê cachaça Eu vou atrás Quando eu chego no bar Eu vou pedindo ela O garçom já me pergunta Tu quer da branca ou da amarela Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa Bebo cachaça branca Bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro Que não passa na goela Carreta do barzinho Bebo cachaça branca, olha que eu bebo Que eu bebo, que bebo, que bebo, bebo Olha que eu bebo da amarela Bebo cachaça branca, eu bebo da amarela Eu não engulo litro, que não passa Bebo cachaça branca, olha que eu bebo Da amarela, eu não engulo litro, que não passa Na goela, eu bebo cachaça branca Eu bebo da amarela Eu não engulo litro, que não passa Na goela, olha que eu bebo, que bebo, que bebo Eu bebo até demais, ontem dia não tem hora Sem cachaça eu vou atrás Eu bebo, que bebo, que bebo Eu bebo até demais, ontem dia não tem hora Sem cachaça eu vou atrás Quando eu chego no bar, mas tô pedindo ela O garçom já me pergunta Tu quer da branca ou da amarela? Bebo cachaça branca, bebo da amarela Eu não empulo o litro que não passa Bebo cachaça branca, eu bebo da amarela Eu não empulo o litro que não passa Bebo cachaça branca Bebo cachaça branca, eu bebo da amarela Eu não empulo o litro que não passa Bebo cachaça branca, bebo da amarela Eu não empulo o litro que não passa Lago Me embalado a mim Comercial São Miguel Meu patrão Jorge Luiz da Carreta, Moça Flor Fã, clube, forró, volta pra joranotizar Puxa, imagina, sanfone O velho sanfoneiro me falou Vem pra tocar, forró, mano, preces improvisar O velho sanfoneiro me falou Precisa da sanfoneira pra galera balançar Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira O velho tinha razão, mas tem que ser na cara Traz o vovó, é o dia antigamente O porroseiro, meu tirado da mente Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira O velho tinha razão, mas tem que ser na cara Eu sou porró, o porroseiro, meu tirado da mente Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira O velho tinha razão Eu tinha antigamente O porroseiro, meu tirado da mente Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira Eu escutei o seu gozeiro e fiz uma banda porroseira Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada O meu trabalho é ficar bebo Trava aí, é o dedo, cd, flex, cd E profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não E 24 horas, mas é só curtição Não tem lugar certo, pode ser qualquer lugar E manhã tá deu de novo, mas é só me ligar E profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não E 24 horas, mas é só curtição Não tem lugar certo, pode ser qualquer lugar E manhã tá deu de novo, mas é só me ligar E cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada O meu trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada O meu trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada O meu trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada Trabalho é ficar bebo Cachaceiro, cachaceiro, é carteira assinada O meu trabalho é ficar bebo Leque se desce A pegada pode até copiar, mas arroz e o balançado não Carreta do balde Meu parceiro era aqui do Rancho Onimão Com o Messi, eu sou ninguém Bora meu parceiro, roda Leque se desce Estica, zé, roda, meu batera no forró Toca aí, marujim Composição do meu parceiro, negão Está por dentro com meu coração Está ardendo o vento furacão Que amor, hoje amor Está por dentro com meu coração Está ardendo o vento furacão Que amor, ela não sabe o que quer Fica pegando no meu pé Acha que sou seu brinquedo e horror Ela não sabe o que quer Ela não sabe o que quer Fica pegando no meu pé Acha que sou seu brinquedo e horror Está por dentro com meu coração Fica ardendo o vento furacão E amor, hoje amor Está por dentro com meu coração Está ardendo o vento furacão E amor, hoje amor Fica ardendo o vento furacão Meu parceiro, hoje amor Fica ardendo o vento furacão Fica ardendo o vento furacão Está ardendo o vento furacão Está ardendo o vento furacão E amor, hoje amor E ela não sabe o que quer Fica pegando no meu pé Acha que sou seu brinquedo e horror E ela não sabe o que quer Fica pegando no meu pé Acha que sou seu brinquedo e horror 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 É do patrão É do patrão É do patrão E o poder do dinheiro conquistou meu coração Black Cidês Meu parceiro Paulo cantou Camisa Calvém Clá E Lagarde é meu tenor na barra Pé da raiva corjentou na porta E cantou na palmada Eu não acredito Que a mulher era de doida No meu cartão sem limite Esse rolho é o salvo de grunde Levi e o chão Deixa-me o de corjeta E na conta do garçom Que a gente apaga a luz E deixa o meu cartão brilhar E a novinha adora quando a gente alquenta Ela não quer status Ela não quer ter marido Ela só tá de olho no poder requisito Ela não quer status Ela não quer ter bobeira Ô tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão O poder do dinheiro conquista do coração É do patrão 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 O poder do dinheiro conquistou meu coração Paredinha Desmantee Meu parceiro � Elementir do rancho de normal Fan Club e Forro bota paixão lá no artes charismatic Meu parceiro o Paulo Cantu Lec Cibiz Carreta do Marginho